Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre como cuidar de um filhote abandonado pelos pais. Primeira coisa que você tem que fazer para cuidar de um filhote que é abandonado pelos pais é se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo para poder ajudar e me ajudar a criar cada vez mais conteúdos sobre esse assunto e assim a gente ajudar mais e mais pessoas pelo mundo. E se você quer aprender de uma vez por todas como bombar na criação de calopsitas, seja uma calopsita ou um plantel, se inscreve no nosso programa comocuidardecalopsitas.com o link vai estar aqui embaixo desse vídeo na descrição e se inscrevendo no programa automaticamente você será incluso no grupo de bate-papo e tira dúvidas aqui do plantel. Não importa a idade do filhote, quando cai para a gente a responsabilidade de cuidar dele sempre bate o medo e a insegurança, principalmente se você nunca fez isso na vida. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dois pontos mais importantes para que você consiga tratar desse filhote que foi abandonado pelos pais. O primeiro deles é a temperatura. Esse é um ponto muito importante porque é um dos que mais mata filhotes e ovos, principalmente no inverno que nós estamos passando aqui no Brasil, que está muito rigoroso. O ideal é que você mantenha o filhote recém-nascido até os 10 dias de vida a uma temperatura de aproximadamente 36,7 graus. Se for um pouquinho abaixo o filhote vai ficar com frio, se for um pouquinho acima o filhote pode morrer. Então tome cuidado com a temperatura, quem não tiver incubadora improvisa um local de aquecimento, uma estufa, mas tenha sempre um termômetro para você poder acompanhar ali se a temperatura está subindo muito ou baixando muito. É importante que você observe o filhote. Se ele estiver muito próximo da fonte de calor e muito encolhido, é porque ele está com frio, então ele está precisando de um pouco mais de calor. Se ele estiver dormindo confortavelmente, ele está em uma temperatura boa. E se ele estiver muito afastado com a língua de fora ofegante, significa que está muito quente o ambiente que você deixou ele. É importante deixar sempre um espaço para que o filhote se locomova, tá? Esse espaço é o mínimo o tamanho de um ninho, tá? Então mais ou menos 35 centímetros de comprimento por mais ou menos 15 centímetros de largura, tá? A altura mais ou menos também 15 por aí. Então uma caixa de pelo menos esse tamanho. Se for uma caixa menor do que isso, tende a ficar muito quente. Então se o filhote estiver sentindo muito calor, ele não tem para onde correr. E se for uma caixa muito grande, perde calor. Então geralmente o filhote sente mais frio nesse caso, tá? Tenta manter ali o tamanho do ninho, o tamanho de uma caixa de sapato mais ou menos. Não recomendo caixa de sapato porque é de papelão, mas uma caixa mais ou menos desse tamanho, tá? O segundo ponto que nós vamos falar hoje, então, é a comida. Quando o filhote é alimentado pelos pais, esses pais ingerem então o alimento sólido, misturam com bastante água e formam uma papa no papo deles. E aí eles regurgitam esse alimento na boca dos filhotes. Quanto mais jovem o filhote, mais água contém essa papa. E quanto mais velho, menos água e mais sólido vai ficando esse alimento. Também tem uma relação com a idade, que é a quantidade de comida e a frequência que o filhote come por dia, tá? Então quanto mais novo, menos comida, mais vezes por dia. E quanto mais velho, mais comida, menos vezes por dia. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre como dar papa pros filhotes, né? As maneiras que tem de dar alimentação, porque, enfim, ele não mama. Então existem algumas técnicas. É só clicar nesse card aqui, que é um vídeo meu já antigo, que eu explico direitinho algumas técnicas pra fazer o filhote, então, comer essa papinha. Tá bom? Então, é essencial que, pelo menos, nos primeiros 25 dias de vida do filhote, você dê uma papa industrializada, tá? Caso os pais tenham abandonado, que é o tema do vídeo, tá? Não é pra tirar o filhote dos pais. Se os pais estiverem tratando, deixa tratar, não precisa mexer. Mas caso o filhote tenha sido abandonado, os pais fugiram, morreram, alguma coisa assim, é imprescindível que você alimente, pelo menos, os 25 primeiros dias com uma papa industrializada. Porque essa papa é o melhor substituto da alimentação fornecida pelos pais, tá? Por favor, não invente papa em casa. Vou amassar aqui um pãozinho, uma banana, vou bater com ovo e vou dar. Isso pode ser feito em caso de emergência, tá? E isso também pode ser feito um pouco mais frequentemente, depois que o filhote já tem mais de 25 dias de vida, que ele já saiu da zona de risco de morte, tá? Que é a zona principal, a mais complicada. Quando você dá uma alimentação que ela não é especificamente produzida para filhotes ou uma alimentação improvisada, você pode, além de causar um desequilíbrio nutricional naquele filhote, então atrapalhar o desenvolvimento dele, como também você pode causar problemas de digestão e proliferação de fungos e bactérias no papo daquele filhote, que vai enfraquecer porque não tem todos os nutrientes que ele deveria. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender um pouco melhor. Um bebê humano. Um bebê humano, até, sei lá, os seus seis meses, aí depende de cada médico, né? Ele se alimenta única e exclusivamente de leite materno. É o único alimento dele. E se secar o leite da mãe, o que a gente faz? A gente amassa um arroz e feijão e dá para ele, baixa no liquidificador e dá para ele beber? Não. A gente compra na farmácia um leite que imita o leite materno. Um leite que tem enzimas, que tem lá coisas que vão ajudar o bebê a digerir. Porque se eu pegar um alimento de adulto, um alimento improvisado e der para aquele bebê, ele vai ter cólica, vai ter dor de barriga, vai ter algumas complicações. Certo? Então, com um filhote de calopsita, e qualquer filhote é a mesma coisa. Ele precisa de um substituto ideal da alimentação que os pais estariam fornecendo para ele. E nesse caso, é uma papa industrializada que você compra em qualquer pet shop. Não importa a marca, tá? Para salvar o bebê, não importa a marca. Existem marcas que são melhores, que o bebê vai se desenvolver mais, que vai crescer melhor, que vai evitar doenças, né? Proteger de doenças, evitar não, mas proteger de doenças. E marcas que são piores. Mas a função de manter aquele bebê alimentado e se desenvolvendo, qualquer papa que você encontrar na sua cidade vai fazer esse trabalho. Tá bom? Cuidar de um bebê de calopsita, principalmente nos primeiros dias, não é fácil. Requer muita atenção e muitos cuidados. Mas se você prestar atenção nesses dois pontos, com certeza você vai ter sucesso no crescimento desse filhote. E ele vai se tornar independente e uma calopsita muito saudável. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez. Qualquer dúvida, escreve no último vídeo aqui do canal, que eu respondo assim que der. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E aí E aí Se inscreva no canal.